Fala galera do Carnavalesco, tô na área mais uma vez, hoje é quarta-feira e eu vou debater com vocês sobre as principais notícias do mundo carnavalesco que tanto amamos, mas antes de eu começar a falar sobre as notícias, vocês vão deixar aquele like bacana, compartilhar o vídeo com um amiguinho que ama carnaval também e não tá tendo acesso aqui ao site Carnavalesco, mas vai começar a ter graças a você, você vai ajudar, é isso gente e também quem não for inscrito no canal, se inscreva, a gente tá com uma meta aí de bater 100 mil muito em breve, vambora gente, olha o patrão ficou maluco galera, ingresso a 95 reais pro carnaval, é isso mesmo galera, meia entrada, 95 reais, hoje foram divulgados ingressos avulsos, setores 2, 3, 4, 5, 10 e 11, terão o mesmo valor, que é 190 reais a inteira e 95 reais a meia, e galera, isso aí a gente tem que comemorar, tem que bater palma, porque era uma coisa que a galera tava preocupada, pô quanto é que vai ser o ingresso individual, se a pessoa quiser naquele determinado dia, ah quero ir no domingo só, quanto é que vai ser, então tá aí, ingresso bem baratinho, já os setores 6 e 8 custarão 230 reais a inteira e 115 a meia, tá barato também, e com o setor 7 saindo a 200 com 100 reais a meia, vale destacar também que cada CPF poderá adquirir até 4 ingressos, tá bom gente, sendo apenas uma meia entrada, e também tem o passaporte que já foi divulgado por nós, né, que é 450 reais, o passaporte ele pode ser usado durante os 3 dias de desfile do grupo especial, é isso aí, a gente tem que, tem que parabenizar, né, pela iniciativa também, que acabou dando certo, acho que o preço ficou bem, bem bacana pra galera, bem viável, não ficou um preço acima, então é viável pra galera poder adquirir e assistir os dias aí do maior espetáculo da terra, que é o Carnaval Carioca, grupo especial, bom gente, vamos para o salgueirão da massa, é galera, salgueiro ontem lançou os seus sambas, safra bem grande do salgueiro, né, e com qualidade também, né, até 2024, né, até o, nós tivemos aí 2020, 22 e 23, esses 3 anos o salgueiro não vinha com safras boas, né, e aí 2024 tudo mudou, veio uma safra bem qualificada e 2025 o salgueiro segue esse padrão de qualidade, então muito bom ver o salgueiro novamente com uma safra de qualidade, né, no Carnaval, temos aí destaques, né, não vou me aprofundar aqui no samba, vocês já sabem que a análise vai ter lá no canal do Fala Galera, eu vou fazer análise dos destaques da safra e em breve também o site carnavalesco vai estar na quadra do salgueiro analisando as performances das parcerias, como a gente sempre faz, já tá fazendo com a Portela, né, já tá fazendo com a Tijuca, inclusive amanhã eu estarei lá na Tijuca, então em breve também vai ter na academia do samba, galera, salgueirão de corpo fechado, carnavalesco estreante Jorge Silveira, espero fazer um grande trabalho e o enredo, né, gerou alguns bons sambas, né, sambas aí do Xande de Pilares, Marcelo Mota, Moisés Santiago, Fred Camacho, Paulo Céu da Feital, Marcela Dine, Luiz Pião, então assim, tem sambas qualificados aí na academia do samba, que venço melhor, vamos ver as apresentações na quadra, mas é uma safra que realmente deixa o salgueirense feliz. Outra notícia, né, o carnaval rompendo fronteira, gente, é isso, isso que eu falo, né, da maior festa cultural do nosso país, o carnaval tem esse poder. O trabalho desenvolvido no barracão da Grande Rio para o carnaval de 2024 é tema de uma mesa redonda da atual edição da Rio Innovation Week, semana de inovação que reúne palestrantes do mundo inteiro, então assim, muito bacana isso. Trata-se de um primeiro desdobramento da exposição Antropocruzo, originalmente apresentada no curso de design da PUC-Rio, na Safira e Ventura Gallery, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Pô, falei bonito, Gallery. Pô, aí, chique, hein, Grande Rio? Chique, hein? Agora vamos abrir aspas para o Leonardo Bora, um dos carnavalescos da Grande Rio. A documentação apresentada em Antropocruzo se deu a partir da perspectiva de um método de memória e difusão chamado design de histórias. Em 2024, eu e Gabriel Haddad propusemos o enredo Nosso Destino é Ser Onça, guiado pela narrativa mítica do livro Meu Destino é Ser Onça, do escritor Alberto Mussar. Sucesso aí para a Grande Rio, que eu tô sempre elogiando aqui, tá dando um show nas mídias, sempre trazendo novidades pra galera que ama carnaval. Bom, vamos fechar com a ala de passistas, galera. É sempre um show à parte nas escolas, ala de passistas que tem sido doado por completo nos shows que estão tendo nas escolas, tanto do grupo especial quanto na série ouro, né? Todos os coordenadores, os diretores estão de parabéns pelo que vem fazendo, né? As alas de passistas das escolas. Mas, Daniel Zarmano, que é o estilista muito famoso no carnaval, ele tem muito mérito nisso. Por quê? Ele tá vestindo muito bem muitas dessas alas de passistas, veste musos, rainhas, musas, né? É um cara muito talentoso, né? Quem não conhece o trabalho do Daniel Zarmano, vale a pena ir lá no Instagram e ir lá conferir. Então, assim, os passistas estão dando show e estão tendo figurinos também que chamam muita atenção, graças ao estilista Daniel Zarmano. E a Leila Barros, coordenadora, né? Falou um pouquinho sobre isso. Este ano, temos um enredo super especial. Deu um gás maior em toda a escola e nossa ala está mais do que empenhada para fazer um belo trabalho. Escolhi o ateliê do Zarmano por acompanhar o trabalho dele e as ideias terem batido instantaneamente. Certamente será um grande sucesso. Tá aí a Leila Barros, coordenadora da ala de passistas da Unidos da Tijuca. Galera, é sempre um show à parte, hein? Vale a pena vocês conferirem aí tudo que os passistas estão fazendo nessas quadras, tanto no especial quanto na série ouro. Quando tem passista, galera, vocês podem ter certeza que vem show. É isso. Tamo junto. Amanhã volto novamente para poder conversar com vocês, sempre às seis da tarde. E espero que vocês deixem like e compartilhem esse vídeo com outras pessoas também, para poder ajudar aqui o trabalho do Guilherme. Valeu, gente. Abraço.